É sempre muito triste quando alguém parte antes da hora, cheio de sonhos, onde a gente esperava que ele fizesse muito mais nessa vida. Confira 20 famosos, parte 1, que tiraram a própria vida. Bloco Social, começando. Aviso, a intenção desse vídeo não é julgar, muito menos condenar, mas relembrar grandes artistas que fizeram parte da nossa história. Vamos começar pelo Lucas Santos, filho da cantora Valkyria Santos, de forró, ex-banda Magníficos. Lucas Santos tirou a própria vida em 2021, aos 16 anos de idade, após ser bombardeado na rede social por ter dado um beijo num amigo. Pode ou não pode? Pois é, partiu muito jovem. Quem também partiu muito jovem foi a cantora e atriz Yasmin Gabriele. Ela atuou no programa Raul Gil do SBT por muito tempo quando era criança. Deixou de atuar no Raul Gil, perdeu a mãe e o irmão e ficou muito triste. Partiu aos 17 anos de idade em 2019. Quem também partiu muito jovem não era famosa, mas ficou, foi Jéssica Canedo. A mineira foi vítima de uma fake news por vários sites e redes sociais de fofoca. No final de 2023, diziam que ela era namorada do Whindersson Nunes. Ela negou, mas infelizmente não adiantou. Partiu aos 22 anos de idade, no final de 2023. No mesmo ano, Rodrigo Amorim, influenciador, comediante, humorista, fazia muito sucesso nas redes sociais. Tinha mais de um milhão de seguidores. Pois é, ele foi encontrado sem vida no final de 2023, aos 24 anos de idade. A morte segue sob investigação da polícia, mas os amigos sentem saudade. Saudade também muita gente sente de Aline Almeida, uma das primeiras influenciadoras a fazer sucesso no Brasil. Ela anunciou seu casamento em 2019, mas infelizmente o noivo desistiu em cima da hora. Ela ainda se casou com ela mesmo e bombou nas redes sociais, mas acabou partindo aos 24 anos de idade, em 2019. Quem também partiu muito jovem foi o ator da série Euphoria, da HBO Max, Angus Claude. Ele tinha 25 anos de idade quando nos deixou em agosto de 2023. Até hoje, a família, os amigos e, claro, os fãs da série sentem muita falta dele. Nesse vídeo, como esquecer o cantor de K-pop, ídolo da cantora sertaneja brasileira Roberta Miranda, o Mubim. Ele fazia muito sucesso, era ator, dançarino, cantor e era conhecido no mundo inteiro. Partiu aos 25 anos de idade, após ser encontrado sem vida em seu apartamento em 2023. O Gilberto Scarpa era apresentador e ator do canal E, de entretenimento, um canal pago. E era muito conhecido em meados de 2010. Até que, infelizmente, ele caiu de seu apartamento aos 27 anos de idade, em 2011. A namorada dele está no vídeo e partiu dias depois. A cantora Amy Winehouse não tirou sua vida intencionalmente. Segundo a polícia e as investigações, ela excedeu no álcool e também no uso de drogas. Foi uma overdose não intencional. Amy, até hoje, é considerada uma das maiores vozes da música mundial de todos os tempos. 27 anos de idade, em 2012. Também, quem partiu aos 27 anos de idade, mas em 1970, foi a cantora Janis Joplin. Ela era uma das maiores cantoras daquela época, anos 1960. Ela estava decepcionada com o amor até que envolveu bebidas, drogas e aí, infelizmente, não sobreviveu. Janis Joplin partiu há mais de 50 anos, mas até hoje a gente sente falta. Quem também partiu há mais de 50 anos, mas até hoje é um dos maiores músicos da história, é Jimmy Hendrix. Ele que era guitarrista, fazia muito sucesso, tocou em Woodstock, um dos maiores festivais de músicas de todos os tempos. Também partiu vítima de uma overdose não intencional, também em 1970. Outro que partiu aos 27 anos foi Kurt Cobain. Líder do Nirvana, também tinha 17 anos, como Jimmy Hendrix, como a Janis Joplin e como a Amy Winehouse. Ele tinha tentado tirar a vida por 4 vezes até que conseguiu em maio de 1993. Mas até hoje, suas músicas são uma das mais ouvidas do rock mundial. Heath Langer foi um ator de grandes filmes como Batman. Muita gente lembra dele de vários filmes de Sessão da Tarde e lembra com carinho. Um dos melhores atores de sua geração. Ele misturou remédio para dormir com uísque. Foi uma overdose não intencional e partiu aos 28 anos de idade, em 2008. Um dos atores mais queridos da TV Globo, nos anos 1980 e 1990, foi com certeza Luiz Maçães. Fez novelas como Fera Radical, Anos Dourados, Engraçadinha. Tinha 33 anos de idade quando partiu em 1996. Na época, a família não falou sobre o assunto, mas claro, partiu muito jovem. Champion foi um dos maiores nomes do rock nacional. Ele que fez parte da banda Charlie Brown Jr. e estava lá, ao lado do Chorão. Ele foi encontrado sem vida pela própria mulher, aos 35 anos de idade, em 2013. Depois que foi detonado por fãs, quando tentou voltar com a banda após a morte de Chorão. Mark Salin foi ator e cantor da série Glee. Um grande sucesso da Netflix, uma série musical. E ele foi encontrado sem vida, aos 35 anos de idade, no Cantal de Casa, em 2018. Foi um dos grandes atores dessa série que, infelizmente, partiram muito jovem. Hoje, quatro. Chegamos a um comediante, humorista, ator brasileiro, Fausto Fante. Ele fazia muito sucesso na MTV, em meados de 2010. E em 2014, foi encontrado sem vida em seu apartamento, aos 35 anos de idade, em 2014. Até hoje, dizem que é um dos melhores humoristas que já passaram pela MTV do Brasil. Carol Keller era uma influenciadora brasileira, super conhecida por ser de direita e também amiga da família Bolsonaro. Ela era lésbica assumida e teria passado por um processo de cura gay. Mas esse processo não deu certo e ela acabou partindo, aos 36 anos de idade, em 2023. Um assunto que chocou o Brasil. Paulo Vaz era um homem trans, policial, militar do estado de São Paulo e também influenciador. Fazia muito sucesso nas redes sociais. Até que foi encontrado sem vida, aos 36 anos de idade, em 2022. Teria recebido muitas críticas de fãs e pessoas que o seguiam, mas não eram seus fãs. A atriz e escritora Carol Dorsa era muito famosa em meados de 2010. E muita gente lembra, ela namorava o Gilberto Scarpa, apresentador que infelizmente caiu do seu apartamento. Ela acabou também tirando sua vida, aos 36 anos de idade, em 2011, pouco tempo depois que o namorado partiu. E aí, qual deles fez parte de sua história? Quer acompanhar a parte 2? Se inscreve no canal, aperta no sininho, bloco social.